E fala pessoal do Youtube, aqui quem fala é o Arcee dos Brogamers e desta vez estamos aqui com o jogo novo Just Call Strix. Neste jogo eu vou mostrar como funciona, neste vídeo eu vou mostrar como é que o jogo funciona. E depois no fim, se gostaram, deixem nos comentários a pedir uma série. Se não gostarem, digam que acham que eu vou precisar de uma série. Está bem pessoal? Então, pessoal, este jogo é focado em... Este jogo é focado em... Nesta personagem que é o Rico E ele... É um rebelde, digamos assim. E como ele é um rebelde, ele está se revoltando a alguma coisa. E neste caso, ele está se revoltando... De uma ditadura que aconteceu no país dele. Que é um país... Da América Latina, por exemplo... Argentina, Costa Rica e coisas assim do género. O jogo é todo em ilhas. E nós temos de ir conquistando cada vez mais cidades. Por exemplo, aqui temos aqui uma cidade e vai havendo cada vez mais. Pessoal... Neste jogo há armas, sim. Temos aqui... Quatro armas, digamos assim. Temos esta arma... Digamos, primária. Que é a arma que dá a teres rapidamente. Depois temos outra arma que é secundária. Normalmente não dá a teres rapidamente. Mas eu tenho esta que é uma exceção. Depois eu tenho esta que é uma bazuca enorme. Com poder explosivo. Desgraçado. E umas minhas que eu... Planto. E depois... Afastam-me. E... Pessoal... Este jogo é muito baseado na mecânica do gancho que o Rykel, a personagem, tem agarrado o braço. Como podem ver, ele consegue se prender as árvores e outras coisas e ganchar-se até lá. Como nós também temos um paraquedas, conseguimos levantar voo, digamos. E como ele tem um planador, ele conseguimos planar um bocado. Eu vou-vos mostrar. Como podem ver, assim facilita muito a mobilidade do jogo. O que é uma coisa muito interessante. Neste jogo, para conseguirmos obter armas, há vários métodos. Um deles é... Ir dentro destas fortalezas e... Ir até cá e... Trocar as armas. Mas podemos não gostar das armas. E então devemos fazer uma coisa chamada rebeldrop. Rebeldrop, tu escolhe... Um... Um drop, digamos assim. E tu... Pedes aos outros rebeldes que enteviem armas. Então eu vou escolher aqui as armas que eu mais gosto, que é esta. Miss Fortune. Esta aqui. Gosto desta. Wraith. Depois de especial, uso sempre. Esta aqui. E... Com o carro, eu costumo usar um helicóptero. O melhor helicóptero do jogo, que é este aqui. Então, eu vou usar e vou pedir... E vou atirar o beacon, que é o sinalizador. Para esta zona aqui. E este sinalizador, vai cair até em todo o céu. E... E... Pumba! Apareceu o helicóptero. Aqui tem as... As... Várias armas. E vou puxar para ali. Como podem ver... Ele também pode... Alcançar dois sítios para puxar. Para afastar as coisas e... Prontos, como eu já tenho todas... As... As balas cheias. Não vai acontecer nada. E agora vou... E... Entrar no... Aconteceu... 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 Prontos, consegui sair... Vou entrar no helicóptero... Prontos, vou entrar... E este... Helicóptero tem uma personalidade... Interessante... O melhor, é que ele está extremamente rápido... Não pode ver o helicóptero do esquerdo... Já está de vez... De vez... É um escudo... E outra personalidade... Extremamente boa dele... Além das armas... Eu tenho o copas... E o outro... É um escudo... É muito boa... Tem uma das chamigas... É muito boa... Ele tem... O escudo... E esse escudo... Porque ele tem... Contra todo... O tipo de dano... Isso é extremamente boa... Menos do impacto... Se nos derrugamos contra o céu... Ou contra o outro... Helicóptero... E nos derrugamos... Na melhor... E ele claro... Tem um tempo... De reparação... No tempo... Aqui... Nós podíamos... Pão usar o helicóptero e... Tocarmos... Ser escudo... E... Conseguimos disparar... Outra coisa que vamos fazer Eu estou arriscado Eu vou fazer isso que eu já jogava muito tempo Que eu saltar o helicóptero Eu vou voltar a abrir paraquedas Para... Deixar o helicóptero Eu não consegui pessoal Helicóptero rápido Pessoal Neste jogo, nós temos de atacar as bases militares E outros tipos de bases Ou cidades Dos ditadores Por isso Pessoal, se gostarem Do estilo de jogo Por favor Digam nos comentários que gostaram E por favor Digam o que era mais Eu agora só quero mostrar a funcionalidade desta arma Que é espetacular Reparem É a melhor arma mesmo Talvez bem consegui Já completei o modo história Mas ainda não consegui completar Ainda não consegui completar todo o mapa Como podem ver entre algumas partes vermelhas Nem as gear mods Que são umas coisas para aprimorar As suas estatísticas Pessoal É melhor Eu também posso fazer um bombardeamento Se repararem Eu bombardei E agora Eu vou deixar aqui mais uma I senti a granada Pessoal, foi este o video Espero que tenham gostado Por favor digam nos comentários se gostaram ou não do jogo E se querem ver mais videos deste jogo Pessoal, inscrevam-se Deixem o vosso gosto, deixem a vossa opinião Não se esqueçam e falou Fui!